Que vergonha! Ex-presidente da República, ex-presidiário, ameaçando os parlamentares e ameaçando o coração da democracia. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Ir lá na casa dos deputados e incomodar as esposas, os filhos. O problema é que ele não tem cara de andar na rua. Se o ministro Alexandre de Moraes ouviu esse pronunciamento, será que não vai pedir também a prisão do ex-presidiário que deveria estar na cadeia Luiz Inácio Lula da Silva? Eu quero aqui lamentar profundamente as manifestações irresponsáveis e criminosas do ex-presidiário Lula da Silva. Quando diz que é preciso mapear os endereços das casas dos deputados, ir lá na casa dos deputados e incomodar as esposas, os filhos. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, presidente. Para engraçado que a gente não aprendeu com o movimento que a gente tem a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer dizer, não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa dos deputados, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Incomodar a tranquilidade dele. Aliás, mapear os endereços dos deputados não é um endereço público. O presidente Lula, se quisesse um dia ir a Dois Irmãos, certamente bem-vindo não é, mas se quisesse entraria ali pela Irineu Becker, terminaria a rua, entraria à direita, na segunda quadra, viria à minha casa, poderia perguntar para qualquer pessoa na rua onde mora o Marcel. O problema é que ele não tem cara de andar na rua. Ele que vai ter problemas em andar na rua. Eu não, caminho livremente na rua, inclusive sou cumprimentado por onde passa, felizmente tenho feito um trabalho que tem me orgulhado aqui como parlamentar, porque tenho conseguido fazer cumprir aquilo que eu prometi na campanha. Diferentemente do Lula, que lá atrás prometeu que faria uma política diferente, que era contra a corrupção e fez o governo mais corrupto e criminoso da história do Brasil. que vergonha ouvirmos um presidente, ex-presidente da República, ex-presidiário, falar algo nesse sentido, ameaçando os parlamentares e ameaçando o coração da democracia, que é o parlamento, senhor presidente, o coração da democracia. Se o ministro Alexandre de Moraes ouviu esse pronunciamento, será que não vai pedir também a prisão do ex-presidiário que deveria estar na cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva? Senhor presidente, nós vivemos tempos em que temos de pacificar as relações na política. Não é possível mais viver sob essa polarização que está levando amigos a se afastarem, familiares a não se falarem. E vemos mais uma vez o Lula do PT, um partido que só sabe dividir, aliás, o marxismo é isso, guerra, luta de classes, ditadura do proletariado, violência por onde quer que a esquerda tenha se instalado no mundo todo, por meio dos regimes socialistas e comunistas. Só sabe dividir, não sabe somar, não sabe agregar. Chega! Chega! Que vergonha ver Luiz Inácio Lula da Silva falando uma coisa dessa. E por isso, senhor presidente, saio muito motivado depois desse último fim de semana quando tivemos o Encontro Nacional do Partido Novo. Lá tivemos representantes de todos os estados, o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, parlamentares, vereadores, deputados, e o nosso pré-candidato à presidência da República, Luiz Felipe Dávila, falando da importância de pacificar o país. É isso que nós precisamos. Pacificar o país com postura, com boas propostas, com a defesa da liberdade individual, do combate à corrupção, de mais prosperidade para o país, de mais união. E não isso que Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo e promovendo nos eventos em que participa. Mais uma vez, lamentável. Muito obrigado, senhor presidente.